Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, criado para a glória de Deus e também para abençoar você e toda a sua família, abençoar com a Palavra de Deus, a pregação do Evangelho como ele é. No programa de hoje, o pastor Hernandes vai compartilhar conosco um texto da Bíblia Sagrada, uma das metáforas que a Palavra de Deus usa para falar ao nosso coração. Uma das metáforas que a Bíblia usa é falar que a nossa vida é como se fosse uma casa. E o pastor Hernandes vai compartilhar conosco, então, a mensagem A Casa Sobre a Rocha. Eu tenho certeza que será uma mensagem que vai edificar muito a sua vida, reúna toda a família para ouvir essa mensagem bíblica que vai fazer diferença na sua vida. Mas antes, eu gostaria de convidar você para ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Ligue para nós de segunda a sexta no horário comercial 0800-119-105 e diga, eu quero ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida 0800-119-105 de segunda a sexta no horário comercial e receba como presente do programa Verdade e Vida o livro do pastor Hernandes Dias Gotas de Esperança para a Alma. Podemos contar com a sua ajuda nesse ministério? Então, de segunda a sexta no horário comercial 0800-119-105 e desde já, muito obrigado e Deus o abençoe. Conforme foi anunciado, nós vamos tratar do seguinte tema, a casa sobre a rocha e vamos basear esta mensagem em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Vamos ouvir a leitura do texto. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava afundada sobre a rocha. Jesus Cristo estava concluindo o seu mais importante discurso, conhecido como o Sermão do Monte. E então ele resume esta mensagem e aplica esta mensagem dizendo que aquele que ouve e pratica o que ele ensinou é considerado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre esta casa caiu a chuva no telhado, soprou o vento na parede, bateram os rios no alicerce, e esta casa ficou de pé porque foi construída sobre a rocha. Porém, aquele que ouve a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e não coloca esses ensinamentos em prática, é comparado a um homem insensato, tolo, negligente, que constrói a sua casa sobre areia. E sobre esta casa acontecem as mesmas coisas. Caio a chuva no telhado, sopra o vento na parede, bate o rio nos alicerces, e esta casa desaba, e há uma grande tragédia. É claro que esta metáfora não tem a ver com construção física. É claro também que se uma pessoa for construir uma casa e não trabalhar o alicerce, essa casa vai cair mesmo, vai entrar em colapso. Mas Jesus está usando uma figura de linguagem para nos ensinar uma verdade espiritual. Esta casa é a nossa família, esta casa é a nossa vida. E muitas vezes nós não temos o devido cuidado e prudência para construir a nossa família sobre uma base sólida, sobre um alicerce firme. Muitas vezes nós planejamos uma viagem, planejamos estudar para um concurso, planejamos os nossos negócios, mas não planejamos o casamento, o relacionamento familiar. Por isso tantas famílias sendo destruídas, tantas famílias se desfazendo na conjuntura da tempestade que acontece na vida. Desencontros, desacertos, mágoas, revoltas, decepções, traições. E diante de tantas circunstâncias adversas, não tendo um alicerce firme, o casamento não se sustenta, a família não se mantém. Por isso tantas famílias feridas, tantas famílias doentes, tantas famílias machucadas, porque não cuidaram de edificar esses relacionamentos sobre a rocha. Mas a pergunta é, quem é essa rocha? O salmista Salomão, quando escrevendo o Salmo 127, diz uma coisa interessante, ele diz o seguinte, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esta rocha é o próprio Jesus, esta rocha é o próprio Deus. A maior necessidade sua e minha não é de uma casa maior, não é de uma casa melhor, não é de mais conforto dentro da nossa casa. A maior necessidade nossa é de Jesus ser o grande alicerce dos nossos relacionamentos. Quando Jesus está presente na nossa casa, as tempestades vêm, é claro, nós não vivemos numa estufa espiritual, nós não estamos blindados, como que imunes das adversidades da vida. Sobre ambas as casas, a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre areia, aconteceram as mesmas circunstâncias. O que distingue uma pessoa prudente de uma pessoa insensata, não são as circunstâncias da vida, mas como elas reagem a essas circunstâncias, em quem elas estão fincadas, alicerçadas. Se você fundamentar a sua vida em cima de dinheiro, em cima de sucesso, de prazeres, se você for o centro das atenções, ao vir as tempestades naturais da vida, você vai desabar, você vai entrar em colapso, o casamento vai entrar em crise, a família vai se desagregar. Mas se você construir a sua casa, o seu casamento, os seus relacionamentos, a sua família, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre os valores da palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus e põe em prática a palavra de Deus, então quando a crise chegar, quando a tempestade vier, você vai vencer essa tempestade, a sua casa vai permanecer firme, ela não vai desabar. Porque quem sustenta a nossa vida é Deus, quem nos segura pela mão é Deus, quem nos dá paciência para enfrentar as grandes provas da vida é Deus, quem nos dá vitória nas tentações é Deus, quem nos põe de pé é Deus. A sua família, a minha família, a nossa família precisa de Deus, precisa de Jesus. Talvez você que está aí me assistindo, esteja agora dizendo assim, ah, mas a minha casa já desabou, meu casamento já acabou, os meus filhos já estão dispersos, na minha casa tem muitas mágoas, tem muitos ressentimentos, tem muitas feridas, tem muitas decepções, eu já não sei mais o que fazer. Talvez você olhe para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família e veja um vaso quebrado, cacos espalhados pelo chão. Eu quero dizer para você que embora pareça que não tenha mais chance, não tenha mais esperança, não tenha mais saída, coloque os cacos nas mãos de Jesus. Ele restaura, ele cura, ele renova, ele dá novos sonhos, ele traz alegria, ele traz de volta a esperança, ele perdoa, ele salva, ele faz tudo de novo na sua vida, no seu casamento, na sua família. Em quem você está construindo a sua vida, sobre quem você está construindo a sua vida? vida. Não seja insensato, não seja tolo, não seja imprudente, não construa sobre areia. Veja você que o alicerce de uma casa é algo que não se vê, mas é exatamente aquilo que não se vê, é que dá sustentação na hora da crise. Muitas pessoas podem não conhecer o seu relacionamento com Deus, a sua vida de comunhão com Deus. Deus, aquilo que está lá guardado no seu coração, nos seus valores, nos seus princípios. As pessoas olham e não sabem em quem você está confiando, mas se você pôr a sua confiança em Jesus, se você firmar a sua vida nesta rocha que não se abala, quando a tempestade chegar, e vai chegar, você vai permanecer firme. Ele mesmo vai segurar você com a sua mão poderosa, vai conduzir você com o seu conselho e vai receber você na glória. Eu quero encorajar você agora a voltar-se para Deus, a voltar-se para Jesus Cristo, filho de Deus, a levar a sua família para os pés do Salvador, a colocar a sua casa nas mãos do Deus vivo, porque há esperança para nós, há saída para nós, há cura para nós, há libertação para nós, há vida nova para nós, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou orar com você, onde você está? Ore comigo, põe a sua família nas mãos de Deus, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, há esperança para a sua casa, para a sua família. Pai, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que ouçam e para que pratiquem, para que recebam estabilidade e firmeza na tempestade, que tu restaures, meu Deus, esta família para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mota, vem participar conosco. Que benção. Neste momento final. Tenho certeza que Deus deve ter usado esta mensagem para alcançar tantas famílias. Amém. E que as pessoas não confiem que a rocha são esses recursos que às vezes a gente tem, mas a rocha é o próprio Deus. Deus abençoe sua vida, pastor. Amém. E você que ouviu esta mensagem, certamente impactado por ela, gostaria que nós orássemos por você. Então mande para nós um e-mail, orepormim.ipb.org.br, orepormim.ipb.org.br e oraremos por você. Nós também queremos disponibilizar no canal do YouTube o programa Verdade e Vida, para que você assista quando quiser, junto com outras pessoas também. Deus o abençoe, abençoe toda a sua família, é o que nós desejamos de todo o nosso coração. Obrigado, pastor Mota. Eu que agradeço. E nós estamos encerrando o nosso programa hoje, mas voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Deus abençoe você e até lá. Olá meus amigos, eu estou aqui com o pastor Mota e nós temos um convite muito importante para fazer para você, o congresso da Apecom vai acontecer nos dias 15 a 17 de junho em Águas de Lindóia e nós temos ainda algumas vagas, as últimas vagas, veja com o Mota como é que você pode fazer a sua inscrição. É, você deve entrar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, www.ipb.org.br, faça a sua inscrição. Nós teremos conduzindo louvor o nosso irmão Jorge Camargo e muitos outros preletores, além do pastor Hernandes. Esperamos você lá. Estamos lá, esperamos você.